Fala galera, vídeo novo iniciando pra vocês, cara, dessa vez eu prometo pra vocês que vai ser o último ou um dos últimos vídeos pra falar a respeito disso, que isso é muito chato, mas infelizmente aconteceu, que é referente ao roubo lá do carro tem muita gente mandando mensagem pra mim aqui no Instagram, tem gente até me ligando que não sei onde conseguiu meu telefone mas não tem problema com relação a isso, mas tem gente me ligando, John, como é que a gente pode ajudar, não sei o que quero te mandar alguma coisa, bom, primeiro tem a caixa postal aqui embaixo pra alguém que quiser mandar um pet, uma camisa eu até prefiro que mandem essas coisas, que não mandem equipamentos, eu vou explicar pra vocês por que pode ser que as pessoas enviem coisas repetidas, e aí eu vou ter que, vou ter não né, eu vou sortear essas coisas que forem repetidas obviamente pra outras pessoas terem oportunidade de ter também, mas eu prefiro que ao invés da galera enviar sei lá, que pegue 10% do valor do frete, ou que pegue o valor do frete e ajude nessa vaquinha a vaquinha, quem me deu a ideia de fazer foi o Thiago da Camuflagem, eu não queria fazer porque eu sinceramente tenho um pouco de vergonha com relação a isso, eu acho o negócio meio, sei lá, eu não me sinto muito bem mas ele falou, John, você não pode ficar sem carro, faz a vaquinha que a gente tenta ajudar eu falo lá na página da Camuflagem, enfim, vamos tentar arrecadar o máximo que você conseguir pra você pelo menos ter dinheiro pra conseguir dar entrada no carro né, que eu preciso dar uma grana pra dar entrada e depois eu financio, sei lá como é que eu faço tô fudido mesmo e com esse dinheiro também, ao invés do cara mandar o produto ele mandar o dinheiro, sei lá, depositar o dinheiro na vaquinha, do jeito que ele quiser fazer é bom porque aí eu consigo negociar, talvez até na camuflagem mesmo, de pegar os produtos que eu preciso que foram os produtos que eu pedi a preço de custo eu ainda nem conversei isso com o Thiago, mas provavelmente ele vai aceitar pra me dar essa moral e... porque aí eu consigo recuperar os equipamentos e ao invés de você mandar um equipamento que é caro pra você você mandando 20 conto, 10 conto, eu consigo juntar essa grana e comprar o equipamento a preço de custo, sacou? então sai mais barato, digamos assim então o link da vaquinha tá aí embaixo, cara, se você tiver um, um, um tem cara que fala, pô, João, mas eu só posso dar um real cara, dá um real, dá quanto você quiser, velho, beleza? o legal é que você coloca lá o nome seu, você coloca uma mensagem lá na hora da vaquinha coloca sua equipe, seu time, coloca o seu telefone também que eu tô pensando em fazer um WhatsApp com a galera que contribui né, pra fazer um conteúdo meio que exclusivo pra essa galera às vezes os caras querem, ah, João, eu sou novato, eu queria uma dica de um treino em relação a isso se eu souber, porque eu sou um bosta, mas se eu souber, eu ajudo ah, João, eu queria comprar o primeiro equipamento e aí eu fico mais próximo dessa galera, pelo menos por um período de tempo como forma de recompensar vocês por toda a moral que vocês estão me dando, beleza? como eu disse pra vocês, eu perdi todas as baterias da GoPro também que estavam carregando dentro do carro, né, do meu Power Bank eu consegui achar meu outro Power Bank que tinha sumido, mas eu consegui achar ele, então é um custo a menos e eu vou comprar essa semana ainda e esse final de semana eu já vou gravar uma gameplay pra vocês, beleza? já vou voltar a gravar a milhão eu tô sem os equipamentos ainda, eu tô com os equipamentos emprestados do Ivan do meu time tô com tudo dele, né, colete, mag, que eu não tenho mag nenhum mais mas assim que forem entrando a grana das vaquinhas eu vou ver se eu já consigo ir comprando os equipamentos pra não precisar ficar usando o equipamento dos outros, beleza? lembrando a você aí que eu sou arquiteto então se você tiver uma construtora em qualquer lugar do Brasil me chama pra trabalhar com você aí eu sou super dedicado a todas as coisas que eu faço sou muito bom em 3D, velho nunca vi ninguém melhor em 3D do que eu que faz arquitetura assim eu sou muito pica mesmo no 3D eu mudo pra qualquer lugar desse Brasil pra ficar pelo menos um tempo é até uma maneira que eu tenho de dar uma aliviada na cabeça que eu tô meio tenso esses dias, né? eu tô com medo de andar na rua, enfim então, se você tiver empresa de construção civil me leva aí, cara eu aceito qualquer salário eu só quero trabalhar num lugar full time ficar de 8 horas da manhã até 18 horas trabalhando pra dar uma amenizada na cabeça porque mente vazia é a oficina do diabo então a gente não pode ficar parado, né? meu carro, meu registro de arquiteto ainda não saiu é por isso que eu tô meio parado ainda na área mas já deve tá saindo já então, se você tem empresa de construção civil me leve, porra, eu preciso beleza? então, galera, o link da vaquinha tá aí embaixo ajude no que você puder se você puder se você não puder, cara não tem problema nenhum isso, beleza? não tem problema nenhum e não esquece de deixar o nome seu o nome da sua equipe o número do seu celular que eu vou fazer um contato com vocês que tão dando essa moral beleza? amanhã já deve sair um vídeo novo aquele vídeo do Airsoft para iniciantes aquele quadro que a gente tá fazendo que a galera tá gostando muito e eu vou ver se eu consigo postar um vídeo por dia pelo menos nesse mês velho que tá passando um trator ali pelo menos nesse mês agora que tá vindo eu vou ver se eu consigo postar um vídeo por dia então comenta aqui embaixo qual o tipo de vídeo que você quer ver os assuntos que você quer que eu fale que eu trago pra vocês aqui, beleza? vamos nos aproximar cada vez mais e eu acho que era isso que eu tinha pra falar o link tá aqui embaixo tá rolando uma rifa também que eu tô ajudando o Ivan e o meu time a vender a Glock dele o Ivan tá me dando essa moral com os equipamentos então eu tô ajudando ele a rifar a Glock dele custa só 15 reais o link do grupo do WhatsApp vai estar aqui embaixo entra lá, participa tem poucos números a chance de você ganhar é muito grande e eu vou soltei ela aqui no canal também pra dar essa moral pra ele e se vender todos os números ele falou que vai comprar as baterias da GoPro pra mim aí já é um alusamento, beleza? então galera, tamo junto é nóis regaça no like aqui embaixo vamos ajudar a crescer o canal e quem sabe esse ano a gente conseguir chegar nos 100 mil é difícil, mas quem sabe, né? valeu galera, tamo junto é nóis fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau